. . Cadê sua mãe? . Cê tá pensando o quê? . Eu vou chamar minha irmã. . . . Aqui a gente tem que estar tipo de pai, né, segura a criança e tal. Eu sou o Capitão Peixoto, tenho 31 anos, estou há 13 anos na polícia e é a primeira vez que eu trabalho com polícia comunitária. Pessoas pobres e muito pobres, mas você pode observar que são pessoas que são pessoas dignas, né. Ô, Dantas, entra aí na associação, por favor, aí, no seu bezerro, aí. Alisou? No seu bezerro. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Que vergonha não, rapaz, estou só filmando só, vai levar para o Japão essa imagem. Hoje? Vai para o Japão. Tirando essa dificuldade, nós vivemos em perfeita harmonia aqui. Os tiroteios aqui, eles eram uma constante antes de ter GEPAI aqui. No ano de 2000, antes de ser instalado o GEPAI, essa comunidade aqui era muito violenta e uma média de dois homicídios por mês aqui na comunidade do Catagalo. Depois da instalação do GEPAI, nós estamos com seis anos, seis homicídios, ou seja, um homicídio por ano, em vez de dois por mês. Eu tenho três grandes paixões na minha vida. Minha primeira grande paixão é a minha família. Minha segunda grande paixão é a minha profissão. Eu adoro ser policial. A polícia militar é uma instituição maravilhosa. Eu me sinto muito bem, eu me sinto feliz. E vir trabalhar para mim é felicidade, é alegria. E a minha terceira grande paixão são as amizades que eu posso fazer todo dia. Amizades que são amizades firmes, amizades eternas. E são amizades que eu tenho muito orgulho de tê-las. Lá eles trabalham. E aqui eles vivem. E vivem bem. Fala aí, meu amigo. Café da manhã vai ser qual? Quinta-feira agora. Não, não vai ser quinta não. Quinta vai ser o aniversário do coronavírus. Vamos deixar para quinta-feira que vem. Como é que tá aí? Tranquil? A pessoa que é traficante, a pessoa que é ladrão, ela é parte dessa violência, é parte desse sistema, é parte desse desequilíbrio de forças, dessa falta de oportunidade no meio social. Não é meu direito fazer justiça com as próprias mãos. O meu direito é prender, levar essa pessoa presa e torcer para que o Estado e a sociedade corrija essa pessoa e faça que essa pessoa se integre novamente ao meio social. O trânsito totalmente já fluindo aqui normalmente. Que o policial também é vítima desse sistema de violência. A profissão de policial militar, ela não acaba aqui no quartel, no dia a dia. Ela é uma profissão que você carrega às 24 horas do dia, onde você estiver. E, principalmente, ele absorve alguns aspectos dessa violência. Testemunhas, oito homens e dois carros fecharam a vida em parte da linha amarela. Onde você tá bom? É, eu passei por ele um pouco antes disso aconteceu. Trabalho há 22 anos aqui porque eu gosto da polícia. Mas o pessoal fica abismado. Como é que você entrou pra isso? Reclama, fala, não tá maluco. Eu já morei na favela também. Eu morava em favela. Quando era polícia, eu morei na favela lá em Campo Grande. Sei como é que é isso. Eu tive que sair de lá com a minha família porque não aguentava mais. Porque os próprios bandidos estavam entrando na minha casa. Eu, policial, não tinha nem como me defender lá dentro da favela. Porque eu morei na favela de lá, Carioca. E eu sei como é que é sentir na favela. Sei como é que eles se sentem aqui. Por isso que eu compreendo alguns deles. Alguns eu compreendo bem que nem todos eles são ruins não. Eles são uns bons meninos, são ruins. Só falta um pouco de ajuda. Com relação ao nosso salário, é bem abaixo do necessário, né? Qualquer profissão que estiver ganhando mal, você é mal humorado, tu vai tratar a população de que maneira? Não vai tratar bem, vai ser difícil, são poucos. Porque ele já tá faltando alguma coisa em casa. Falta comida, mulher reclamando, filhos, vendo que o dinheiro não dá, aluguel. Aí ele vai ficar, olha, transtornado. O policial militar, em vez de estar integral, ele tem que fazer o quê? Tem que ficar fazendo bico lá fora. Tem que ficar tirando o quê? Bico? Segurança. Fazendo outro, sair daqui do serviço, cansado depois de trabalhar, trocar tiro, ele vai pra outro serviço lá fora pra complementar, pra poder sustentar a família. Fica no limite. Lá embaixo, na zona sul, tem tudo. Tudo que eles querem a qualquer hora, é show, é tudo. Enquanto aqui em cima fica esquecido. São poucas coisas que o governo faz aqui. Então existe uma certa revolta dos jovens daqui com o de lá. Eles vêm e faltam tudo aqui. Lá embaixo tem tudo bom e do melhor. Eles ficam, realmente, eles ficam revoltados. Se der pra qualquer um, fica revoltado mesmo. Tem um ano que eu estou reformado. Estou em casa só descansando. Só isso que eu faço. Andando na praia, aproveitando. Andando em bicicleta, passeando. Aproveitando a vida agora. Eu gostava de pegar a minha arma, pegar, vamos combater. Criminal. Tá lá o bandido, vamos lá. Eu sempre gostei disso. Foi porque eu sempre senti feliz, eu senti realizado, sabe? Como é que é uma coisa diferente. Eu queria arranjar um jeito de ajudar a população a melhorar um pouquinho. A maneira que eu achei. Dentro do museu. Eu acho que felicidade são coisas de momentos. E eu tenho minha opinião no momento. Você é feliz no momento. Não é tudo em pleno, não. Eu acho que todo mundo lutando pelo aquilo que quer, não vai conseguir tirar a felicidade. A felicidade é uma coisa meio assim, é de cada um. Eles experimentam momentos felizes. Eu sou o chefe de família. Da mulher que eu amo viver.